Música Foi instituída nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde do Trabalhador. A cerimônia aconteceu no plenarinho e contou com a presença de representantes sindicais da Secretaria de Estado da Saúde e lideranças trabalhistas. O deputado Neody Sareta, coordenador da frente, destacou a importância desta assistência à saúde dos trabalhadores. Essa frente é muito importante porque nós temos muitos acidentes de trabalho, muitos adoecimentos em função do trabalho, questões que podem ser tranquilamente prevenidas se houver uma ampla mobilização de empresários, de trabalhadores, do poder público. E o objetivo dessa frente é sermos motivadores disso, de buscarmos diminuir essa quantia grande de acidentes de trabalho. Nós tivemos em 2021 mais de 160 mortes por acidentes de trabalho. Isso significa, só em Santa Catarina, praticamente a cada dois dias um trabalhador sendo vítima fatal. Então nós precisamos que esses números sejam reduzidos de forma urgente. Outros quatro deputados também integram a Frente Parlamentar. Fabiano Dalluz, Padre Pedro Baldiceira e Luciane Carminati, do PT, e Rodrigo Minotto, do PDT.